Nos últimos dias, os três lagoenses têm sentido a redução do valor do combustível na bomba. Tem postos, gente, vendendo litro do etanol a R$ 3,39. O Albert Silva percorreu alguns postos de saúde para acompanhar esta redução. A ANP, Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, divulgou nova pesquisa de preço dos combustíveis e o levantamento indicou que houve queda no valor médio por litro entre os meses de julho e agosto. O etanol comum em Três Lagoas teve redução de R$ 0,29 no preço médio para o consumidor. No mês de julho, o valor do litro era encontrado em média a R$ 3,78. Na primeira semana de agosto, a R$ 3,49. Já a gasolina aditivada, de R$ 5,98 a R$ 5,92. A gasolina comum, de R$ 5,66 a R$ 5,47. O óleo diesel S10, de R$ 5,17 a R$ 4,99. E o óleo diesel comum, de R$ 5,15 a R$ 5,04. O aparecido conta que é sitiante e tem que abastecer o carro toda semana para se deslocar entre o sítio e Translagoas. E no mês de agosto, conta que já sente a diferença no bolso. Eu acho que deu uma melhorada, né? Melhorou um pouco, sim. Dá uma diferença ou não? Ah, para o tanto que a gente abastece, dá sim, né? Diferença um pouco. O personal trainer Luiz Eduardo faz a Rota Três Lagoas Água Clara toda semana. Ele destaca que nem sempre dá para encher o tanque, mas nas últimas semanas isso foi possível. Hoje você abastece mais e enche mais o tanque, né? Sai ainda mais em conta, graças a Deus, a gente sente diferença sim. Hoje já deu para encher o tanque do carro, né? Encher agora para viajar. Isso aí. Mesmo com os números apontados pela Agência Nacional de Petróleo, alguns motoristas aqui em Translagoas podem encontrar o etanol com um preço bem reduzido. É o que acontece nesse posto de combustível aqui em Translagoas. Etanol a R$ 3,39 o litro. Isso dependendo da forma de pagamento. Segundo o Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis de Mato Grosso do Sul, as reduções que ocorrem nesse momento em algumas cidades do estado é única e exclusivamente por concorrência de mercado. Ou por queda no preço do etanol, que reflete em 27% na composição da gasolina. E com esse cenário, tem gente animado e até planejando viajar. Opa, agora dá para dar um andadinho um pouco mais, né? Legal. Agora dá para planejar, dá para ir um pouquinho mais longe? É, agora dá. Se continuar assim, acabou, né? Não pode subir que nem estava subindo uma loucura, né?